Bastou uma mensagem no grupo de WhatsApp dos professores sobre uma suspeita de bomba em frente à escola para começar o tumulto dentro das salas de aula. A gente entrou em desespero e eu comecei a chorar porque eu fiquei com muito medo. Este pacote envolvido em um plástico preto foi o motivo do transtorno. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros isolaram a área. O meu procedimento é isolar o local em perímetro imediato e imediato e acionar a equipe especializada. Uma aluna foi quem viu o pacote na árvore e informou a direção da escola. As aulas foram encerradas mais cedo. Alguns pais a gente está ligando, outros já viram através dos grupos, porque cada sala tem seu grupo de pais do WhatsApp e eles já estão vindo buscar as crianças. No período da tarde, 650 alunos estudam na escola estadual Elídio Pereira. A gente assusta a si mesmo, porque não sabe o que é, as crianças não têm amarrado na árvore igual está aí, já não sabe o que vai ser. Quem trabalha com transporte escolar também precisou se deslocar para o local mais cedo. Como que a notícia chegou para vocês? Foi no grupo de pais, aí eu trabalho com transporte escolar e me avisaram. Aí eu vim desorientada. O BOP esteve no local e usou um explosivo para detonar o pacote. O objeto destruído não era uma bomba. Foi feito contato com o vigilante da parte da manhã e o vigilante autorizou um senhor a colocar uma caixa para capturar em chamas de abelha. Ainda segundo a diretora, dias atrás, alguns alunos já tinham avistado o pacote na árvore. Uma aluna maiorzinha me procurou e disse que elas já tinham visto isso aí há alguns dias e que até chegaram a mexer lá.